Com o frio intenso, cresce a importância das doações para a campanha do agasalho. A Defesa Civil organizou um esquema para racionalizar a distribuição do material em todo o estado. Para aquecer os ouvidos, música. Já para o resto do corpo... Tem que sair, né? Bem agasalhado, senão o frio pega, né? Uma camiseta, mais uma blusinha, mas deixa eu ver agora... Ah, mais um casaquinho e mais esse aqui. Três peças. Pena que nem todo mundo pode escolher o que vestir, nem tirar aquele casaco grosso do fundo do armário. A solução é apelar para iniciativas como a campanha do agasalho. Principalmente em semanas como esta, que promete temperaturas abaixo dos 5 graus. Em Porto Alegre, a prefeitura já doou quase 3.500 peças. E parte dela saiu direto deste varal improvisado aqui na frente da Secretaria Municipal da Cultura. A ideia aqui é não passar frio e ficar bem à vontade para experimentar os bandelitos. A gente está conseguindo alcançar o objetivo inicial, que era circular as arrecadações, os agasalhos que são arrecadados. Então a gente coloca, literalmente, e no mesmo minuto as pessoas chegam, pegam e levam, e outras chegam com sacolas, com grandes quantidades e nos doam. A campanha do município vai beneficiar 48 entidades. As doações podem ser feitas em pontos de coleta até a primeira semana de agosto. Já no estado, a campanha distribuiu cerca de 4 toneladas de roupas. Alguns municípios arrecadam muito mais do que a sua demanda, e outros muito poucos. Nós faremos o remanejo do município que arrecadou a mais, dos municípios que não tiveram tanto sucesso na sua arrecadação. Nós também distribuímos para associações, sociedades, creches e asilos que nos solicitarem. A campanha estadual não tem data para encerrar. A maior carência no momento é de roupas para crianças e para homens. Este ano, as doações também incluem alimentos não perecíveis e material de higiene.